A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. O final de semana promete ser de sol e calor em todo o Rio Grande do Sul. E a FEPAM emitiu na manhã desta sexta-feira mais um parecer do relatório de bauneabilidade das praias gaúchas. Das praias do litoral médio, a única que está imprópria para banho é a praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul. As outras, incluindo as duas praias analisadas em tapes, estão em condições próprias para banho. A FEPAM analisa em tapes a praia do loteamento pontal e também a praia do Camping dos Pinheirais, na Pinvestre. Já as placas indicativas das condições de banho continuam informando em análise e não mostram a real situação do local. Música 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 Música